E aí galera, aqui com Chula Aventura, tudo cheio aí com vocês? Galera, vocês não vão acreditar, de ontem pra hoje, passou a noite toda chovendo, gente. Gente, encheu o rio, se liga só o som, olha só, aí você que tá assistindo pela primeira vez aí, que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Curte, comenta, compartilha com a galera. Gente, e um detalhe, ó, em pleno dezembro, em pleno dezembro, desde que eu vim morar aqui, e a galera daqui também, desde que vieram morar aqui, ninguém nunca ouviu uma enchente, vamos dizer assim, em pleno dezembro, olha só, é maravilha. Show, show, show. Pela primeira vez, chuva, pra encher o rio, pela primeira vez, em dezembro, olha só. Pra calar a boca de muita gente, né, que disse que não ia chover, ia fazer muito sol, né? Mas tá aí, ó, quando Deus quer, Deus faz assim, né? Deixa eu ver aqui só. Show, show, show. Cheguei agora a pouco do Maraguá, tive tempo nem de merendar, porque só abusa, ó. Tô com a caça do... tô com a caça do puta ainda. Olha só, maravilha, olha só. Show, show, show. É isso aí, galera, valeu aí por ter assistido a aventura. Você que tá assistindo aí, meus inscritos, um feliz Natal pra vocês, tá certo? E um feliz Ano Novo pra vocês também, que em 2019 venha muito mais aventura pra todos nós. E espero vocês aí no canal, tá? Se inscreve aí, tá certo? Deixa o like, deixa aí os comentários aí embaixo, tá certo? Vou agradecer muito, muito mesmo. Olha só. Top, top. Muita água, muita, muita, muita. Muita, muita água. Olha só, hein? Miga, porque vai pra cá, ó. Mostrar aqui a vocês aqui. Olha só, maravilha, hein? Passar aqui. Adentrar aqui. Água fria! Muito fria, muito fria. Mesmo de folha aqui, ó. Aí. Muito top, muito, muito, muita, muita água. Olha só. Falta agora só dar enxete agora, né? Pra lavar tudo. Tem muito entulho aqui ainda. Tem água, tem água atrás. Ó. Ali ainda, tem muito ainda. Tem muita água pra cair ainda, galera. É isso aí, ó. Glória a Deus por isso, né? Mais uma vez, em pleno dezembro, chovendo, chovendo desse jeito e com água no rio, né? Só Deus pra fazer uma coisa dessa, né? É isso aí, galera. Valeu. Mais esse vídeo aí, tá certo? Se inscreve no canal novamente aí. Ativa o sininho aí das notificações, tá certo? Então é isso aí. Valeu. Essa é mais uma edição do Leu Aventura pra todos vocês. Valeu. Fui. Olha o Unigaki. O Unigaki. O Unigaki. O Unigaki. Obrigado.